Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 2 da nossa série especial sobre home office saudável. Para você que não viu o vídeo 1, vou deixar aqui no card e na descrição para que você terminar de ver esse vídeo, você já ir lá assistir também. Para você que é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Como nós pudemos ver no vídeo número 1, a gente viu que a questão do home office é uma tendência que veio para ficar. Então, nada mais justo, nada mais legal que nós possamos tornar esses espaços de trabalho em casa mais saudáveis e mais produtivos para que você possa trabalhar de uma forma melhor. Até muitas empresas, acredito que com essa situação, vão ver que o home office sim é uma alternativa viável, né? E não deixa de ser sustentável porque diminui os deslocamentos pelas cidades. Então, hoje nós vamos falar sobre as cores e sobre a ergonomia. Então, o seguinte, já vamos direto ao ponto, evite espaços monocromáticos. Os espaços monocromáticos são muito bonitos, especialmente aqui em Curitiba a gente vê muito bege, muito cinza. É muito legal quebrar essa monotonia com um pouco de cor. Não necessariamente precisa ser a pintura de uma parede. Pode ser a colocação de um papel de parede, um objeto de decoração, um quadrinho ou o próprio mobiliário tendo uma cor. Isso já quebra essa monotonia. Essa questão do monocromático, ela atenua a questão das emoções. Então, às vezes você está se sentindo um pouco triste ou um pouco cansado. Então, se você está num espaço que não tem essa diversidade visual, ela vai mesmo envolvendo você. E quando você vê, às vezes você está irritado, está meio cansado e você não sabe por quê. Às vezes é só alguma questão de dar uma melhorada nesse seu espaço. Até porque cor é emoção. A gente sabe que existe aí na arquitetura e na parte de decoração, especialmente, a psicologia das cores. Que cada cor simboliza e intensifica algum tipo de sensação. É claro que elas precisam ser usadas na medida certa, para que não tenham o efeito contrário do que se espera. Como, por exemplo, o amarelo. Ele é muito bom para estimular a criatividade, mas que em excesso vai deixar você muito agitado. Mas, por exemplo, usado com o azul, que é uma cor que remete à tranquilidade, os dois encontram um ponto de equilíbrio. Então, está aí diversos sites na internet, pesquisa no Google, que vai dizer que cada cor vai simbolizar e vai trazer uma sensação. Então, é claro, novamente, reforçando que tudo usado com muito equilíbrio. Sobre a ergonomia, o que vale destacar é essa questão da altura correta para a sua estatura. Porque cada um tem a sua estatura, o seu peso. Então, para cada um é preciso achar a sua forma e a sua altura confortável. De mesas e cadeiras. Existem mesas com regulagem de altura, bem como cadeiras com regulagem de altura. E é ideal que fique confortável na medida certa. O que quer dizer o confortável na medida certa? O confortável é que, se não estiver adequado, pode causar lesões a longo prazo. Dores em determinados locais, por exemplo, no ombro. LER, lesão por esforço repetitivo. E também, se for confortável demais, você vai trabalhar por um longo período. Não que isso seja ruim, mas você precisa fazer algumas pausas para que você se movimente. Porque o corpo humano foi feito para se movimentar. Tem alguma dúvida sobre home office que você quer que eu esclareça? Deixe aqui nos comentários, que ela pode ser tema para um outro vídeo. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.